Pessoal, mais um vídeo aqui no canal, agora trazendo para vocês aqui a caixa de som Flip 4 da JBL, a prova d'água, Bluetooth 4.1, eu já fiz um pequeno teste aqui, é um excelente equipamento, tem aqui como dimensões da caixa 17.5 x 6.6 x 6.6 cm, tempo de recarga da bateria 3.5 horas, 3 horas e meia e dura até 12 horas, dependendo do volume ou tipo de música que esteja ouvindo. Essas informações mais importantes no primeiro momento, aqui eu estou trazendo aqui para vocês as especificações aqui do próprio site da JBL, quem quiser ler com mais cuidado e dar uma pausa no vídeo. Então, e aqui as características e mostrando as figuras inclusive que é a prova d'água, o pessoal brincando ao ar livre, etc. Mas vamos ao que me interessa, que é o equipamento em si. Abri aqui a caixinha, ela tem aqui esse esboço aqui né, nessa parte aqui da caixa, essa tampinha aqui, essa que eu estou puxando aqui, aqui você tem o cabinho, o cabo fica aqui dentro e aqui fica os manuais né, termo de certificado de garantia, etc. E aqui a caixa propriamente dita, vamos já fazer uma análise dela aqui, o cabo que acompanha ela é este aqui né, Conector para conectar na caixinha, ou na própria porta USB de um computador para carregar ou você pode conectar no USB de um carregador de um celular qualquer, de um smartphone. Ela tem duas caixas de sons, uma caixinha está aqui, e aqui tem outra. Nas especificações do desenho aqui você não pode apertar, porque aqui ele faz aquele, ele fica se movendo, mexendo, tremendo, quando o som está tocando né. Aqui está a marca da JBL, seu logotipo, e uma cordinha aqui para você pendurar na parede ou mesmo a alcinha de transporte. Abrindo esse compartimentozinho, aqui está o local onde você conecta o cabo para carregar a bateria né, e aqui nesse outro buraquinho é o local para você conectar ele via cabo direto a um computador, caso você não use o bluetooth ou não tenha bluetooth no outro aparelho. Observe que aqui nas bordas dessa porta, ela é uma borrachinha bem firmezinha, de modo que tem que sempre ficar trancada, bem fechadinha, apertadinha aqui no local, lacrada, caso ela caia na água, a água não entra por aqui, já que ela é a prova d'água, você pode deixar molhar, inclusive brincar com ela na piscina né. Aqui está o botão liga e desliga, o botão para parear com o bluetooth, volume para diminuir, volume menos e volume mais, para você aumentar o volume. E aqui, esse triângulozinho, serve para você parear ela com outras caixas de som, se você tiver 3 caixas de som ou 4 caixas de som bluetooth, elas se comunicam entre si, entre si ligadas a um único aparelho de som. Vou ligar ela aqui, para a gente fazer um teste com o áudio. Ela emite esse som assim que liga e esses pontinhos que estão aqui, significam o nível da bateria. Quando o pontinho vai apagando aqui de baixo para cima, você vai sabendo que a carga da bateria está diminuindo. Vou virar aqui, deixa eu ver se eu trago o computador mais aqui para frente, para facilitar aqui a nossa demonstração. Deixa eu virar a câmera aqui, assim vai ficar melhor. Assim está bom. Aqui no site da JBL, está mostrando que você tem ela preta e o preço de R$699,00, né? Tem ela branca também, você pode comprar, tem a opção branca, vermelho e tem a opção azul. A azul eu acho mais bonita, é a que eu tenho em mão aqui, acho azul mais legal. Mas se você pesquisar no site por aí afora, aqui por exemplo, eu vou levantar aqui o computador, vai facilitar a visualização. Aí você consegue visualizar ali os preços aqui. Opa, a câmera balançou um pouquinho, mas está tudo bom. Aqui é o menor preço de R$367,41 aqui na Magazine Luiza. Na própria Magazine Luiza tem outro valor de R$164,00. Mas você consegue comprar essa caixinha no valor aí de R$400,00 a R$500,00. Não necessariamente por esse preço sugerido aqui pelo fabricante de R$699,00, como está aqui no site. Eu vou agora conectar ela ao som, vou conectar aqui eu mesmo ao computador. Eu vou entrar aqui no dispositivo aqui da configuração e vou clicar aqui no Bluetooth. Vou fazer as configurações dela aqui para a gente ouvir um som nela, para ter uma ideia, uma noção deste som. Bom, aqui já apareceu uma TV que eu tenho aqui, eu vou apertar o botão aqui dela aqui, que é o botão para parear com outro dispositivo. Apertei, ela faz um somzinho. Olha, ela já apareceu aqui na tela do computador. Vamos conectar aqui. Está dizendo aqui que está conectando. Ela emite outro som para dizer que conectou. Eu vou abrir aqui uma biblioteca do YouTube, que essas músicas que vocês estão vendo aqui, esses sons que estão aqui na tela aqui do computador, essa lista, são listas de músicas para desenvolvedores do YouTube, que é o meu caso aqui, para quem faz vídeo para o YouTube. Para evitar que você veja um vídeo qualquer aqui que tem um som no YouTube, uma música qualquer, e toque aqui no seu vídeo e você tem um problema com direitos autorais. Então, aqui ele está dizendo para mim, procure e faça o download de música gratuita para o seu projeto. Então, significa que eu posso usar essa música aqui para ouvir aqui na minha caixinha de som. Então, eu vou tocar essa aqui. Ela já está tocando aqui na caixinha de som. Aumentar o volume aqui. Está aumentando bem o som. Diminuir aqui para a gente voltar a conversar, mas... Deu para perceber que a qualidade do som é excelente, é muito boa. É um bom equipamento, vale cada centavo, sim. Não colocando limão de criança, não correndo com ela por aí, não deixando cair. O único lugar que ela pode cair é dentro d'água. No chão não pode. Ela é a prova d'água. Então, esse é o unboxing dessa caixinha. Nós vamos ficar por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. E não esqueça de dar o seu ok aí para a gente. Tá bom? O outro vídeo que eu fiz de unboxing também teve um probleminha com o negócio de direitos autorais porque eu simplesmente peguei qualquer música aqui e passei no vídeo. Então, aquele vídeo, especificamente, eu vou tirar do ar. Ele ainda está lá, mas eu vou tirar. E vou deixar só este aqui. Obrigado pela audiência e volte sempre aqui no canal.